Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. Damos assim início a mais uma sessão de vidas prisionáveis hoje com Alfredo Caldeira, que vai contar-nos aqui a sua história de resistência à ditadura, que começou muito cedo. E vamos também deixar passar por aqui, no fundo, histórias paralelas da família de Alfredo Caldeira, porque, como dizíamos em conversa antes de iniciarmos esta gravação, foi assim uma espécie de fado da família e estamos a falar de várias gerações. Alfredo Caldeira, a primeira imagem primordial que tem na sua memória do que quer que seja a que tivesse a ver com a luta contra a ditadura. Obrigado, antes de mais. Eu creio que foi uma família que viveu ao longo de todo o fascismo em luta, de mil e uma maneiras, mas, digamos, talvez a imagem, que não é imagem, é mais a referência que sempre esteve presente, era a do meu tio, do que eu tenho nome, que foi morto no campo de concentração de Tarrafal. Em 1938? Em 1938. E isso era a imagem tutelar da família. Ou seja, uns porque o tinham perdido, outros porque já não o tinham conhecido, mas era sempre o seu comportamento, a sua dedicação, era uma referência constante lá em casa, digamos, dentro da família. Quando diz que foi morto, morreu por doença e por falta de assistência médica. Escandalosa, aliás, há cartas dele, aliás, uma delas está aqui exposta no Aljube, em que a parte que a censura corta é a parte em que ele pede remédios para Portugal. E, portanto, essa parte é cortada. E foi, até ao fim, foram-lhe recusados remédios, assistência. Já tinha cumprido, obviamente, a pena quando morreu. Isso foi sempre uma coisa que marcou profundamente, creio que, todos os membros da família. O Alfredo acha que sem, isto é por especulação, mas sem esse historial de família, de seu tio, de seu avô, de seu pai, o Alfredo jovem, o jovem Alfredo Caldeira, teria sido o que foi politicamente? Teria feito o que fez? Penso que sim. Nunca, digamos, sempre foi uma família extremamente aberta em termos políticos. Eu diria que era uma família que se situava... O meu tio era dirigente do Partido Comunista, na altura. O meu avô era um velho republicano de esquerda, digamos. O meu pai nunca pertenceu ao PCP, mas no exílio pertenceu a um Partido Comunista argentino. Mas nunca teve ligações diretas com o PCP, em termos de militância. mas nunca ninguém impunha a ninguém uma orientação. E, portanto, eu creio que teria chegado naturalmente contra a repressão, contra a estupidez, contra nos sentirmos abafados por todo o lado, desde o liceu até à vida familiar. Eu, há uns tempos, estava a discutir com uma pessoa a questão da fotografia nos anos 30. E a pessoa interrogava-se porque é que não havia quase fotografias deste lado da barricada. E eu disse-lhe uma coisa muito simples, que é... Nós não entregámos as fotografias para revelar, a não ser a pessoas conhecidas. Porque mesmo as de festas, em família, de passeios... Porque isso era uma noção que se tinha de que o inimigo queria apanhar essas fotografias. E, portanto, na mesma loja de fotografias havia um fulano que a gente sabia que tinha ligações à PIDE, e outro que era um homem sério. E, portanto, eu fui a essa loja mais do que uma vez, não estava lá o homem sério, e, portanto, não entreguei as fotografias para revelar. Portanto, isso são coisas, aparentemente, sem importância nenhuma, mas que, na verdade... Mostra o ambiente que se vivia. Exato. E é por isso que estava a falar nesse episódio de fotografias até de uma festa de família. Sim. Aparentemente... Não fazíamos isso. O Alfredo entrou aqui, então, quando foi preso, nos anos 60, não é? Teve duas prisões nos anos 60. Uma foi só, digamos, para ver como era. A primeira foi na cantina da cidade universitária. Na altura havia uma greve da fome feita por um conjunto de universitários durante a crise de 62. E estavam lá umas centenas de estudantes em solidariedade com ele. E, portanto, durante a madrugada a cantina foi cercada pela polícia de choque, que tinha acabado de nascer no ano anterior, aliás, que era a chamada Companhia Móvel de Polícia, e fomos todos metidos em carrinhas da polícia, da PSP, mais autocarros da Carris, mas sei lá o quê, porque era muita gente, e então levados para o quartel da polícia de choque, que era em Ueiras. E aí estivemos, a esmagadora maioria estivemos aí até à noite seguinte. Depois outros, mais conhecidos, dirigentes, foram levados para Caxias. Ou para o governo civil, no caso de algumas raparigas. Quando é que o Alfredo Caldeira começou a ter noção clara de que a prisão poderia ser uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento? Aí sim é que a família funciona, ou seja, mesmo que não se abrissem demasiado a contar histórias, e o meu pai, por exemplo, era muito reservado numa série de coisas. Mesmo o meu pai, como advogado, depois mais tarde, defendeu dezenas, se não centenas de presos políticos, e mesmo essas histórias eu não falava muito, contava, mas sem grandes pormenores. Mas era uma coisa que a gente sabia, foi preso fulano, foi preso beltrano, ontem a polícia atacou não sei o quê. Era uma coisa, digamos, que era óbvio que podia suceder mais cedo ou mais tarde. A segunda prisão aconteceu não muito mais tarde. Três anos depois ainda, tive tempo para respirar. E para conspirar. E para conspirar, com certeza. Conspirava-se muito? Eu acho que sim, acho que era um dever que muitos de nós sentiam. Quer dizer, que era a necessidade de, mesmo em atividades ditas legais, ou permitidas, digamos, semilegais, a necessidade de nos organizarmos, de encontrarmos formas de manifestar, de afirmar as nossas opiniões, as nossas perspetivas. E isso significava o quê, Alfredo? Faziam o quê, por exemplo? Muita coisa, as associações de estudantes, quer dos liceus primeiro, quer das universidades depois, era um elemento fundamental. O associativismo, que me trazendo à volta, não da política, provavelmente, mas da saúde, por exemplo, das inundações, onde os estudantes se mobilizaram. Em 1967. Em 1967. E foi uma experiência espantosa. Para muitos de nós, se calhar, foi a primeira vez que se esteve com o povo que não conhecíamos, muitas vezes. Com um certo país que não conheciam mesmo. Aqui é o lago de Lisboa, não é? Sim. Aliás, as pessoas se calhar não sabem, mas o sítio onde choveu mais nessa noite foi no Estoril, onde, obviamente, não houve nenhum acidente. Os acidentes foram em todos os outros sítios, onde as casas eram de taipas. Em zonas degradadas. Em zonas degradadas, onde as pessoas, onde o rio não tinha proteção nenhuma, etc. Por exemplo, essa experiência, mas questões como saúde, questões sociais, questões culturais, até a edição de folhas relativas às aulas, a propaganda, eu estou dizendo propaganda porque eu, designadamente, dirigia a secção de propaganda da Associação Académica da Faculdade de Direito. Portanto, havia muitas atividades, os convívios, a poesia, recitais de poesia, recitais de música. Portanto, muito pela cultura, não é? Ou seja, uma intervenção muito pela cultura, pelas questões sociais. Era uma cultura escolhida, digamos. Essa cultura era contra o regime, claramente. Ou seja, quando se convidava, sei lá, a doutora Maria Barroso para ler poemas, não se estava a convidar um idiota qualquer do regime que liam na televisão os poemas. Quer dizer, nós sabíamos o que é que estávamos a fazer. Ou aprendíamos o que íamos fazendo. Portanto, era a vossa forma de fazer oposição, resistência? Era uma forma de resistência, era uma forma de criar alternativas. Era um grande interesse cultural, um grande interesse por aprender com a população, por nos ligarmos à população. E era também a noção, enfim, nos anos 60, está o mundo em evolução de muitas formas. Desde a luta pelos direitos civis, as independências africanas, as guerras de Vietnam, para aí fora. E também era uma forma de nos sentirmos, não digo próximas, mas pelo menos acompanhar esses acontecimentos. Sentimos que fazíamos parte da mesma corrente, se quiser. E que ao mesmo tempo estavam a combater o regime, dessa forma, pela cultura, pelo conhecimento, por procurar essas alternativas à cultura vigente, não é? Ou predominante, não é? Sim, convidar escritores progressistas para depor em acontecimentos que organizávamos. O Cine Clube Universitário, por exemplo, levando filmes de qualidade, que ainda por cima tinham uma folha de sala, tinham geralmente uma intervenção introdutória ao filme, às vezes o debate, o teatro estudantil, geralmente o da Faculdade de Direito, que teve um peso grande na época. Como é que vocês, organizando essas atividades, como dizia há pouco, enfim, semilegais, ilegais, muitas, não é? Mas sabiam que havia ali sempre um risco, não é? Porque, de alguma forma, estavam sempre a transgredir, um pouco. Sim, havia. Aliás, por exemplo, na Faculdade de Direito, era logo o chefe dos Contínuos, que era bufo da PIDE, portanto, que nos vigiava mais o outro, mais o outro, mais o outro. Portanto, nós sabíamos perfeitamente que estávamos a afrontar e a defrontar diretamente o que para nós era o inimigo, claramente. E para eles também nós éramos o inimigo. Os papéis eram claros, não é? Os papéis eram relativamente claros. Não quer dizer que toda a gente tivesse essa noção, mas eu penso que os estudantes mais politizados, mais conscientes, tinham a noção de que se travava ali uma batalha. E isso era uma coisa que se sentia sempre, que estava sempre sobre os vossos ombros, a ideia de que havia ali ao lado o inimigo? Eu acho que sim. Repare que o ex-reitor da Universidade de Lisboa e depois professor catedrático de Direito, que se chamava Marcelo Caetano, chegava a aconselhar nos exames a uma rapariga que não soubesse responder bem que devia ir para a faculdade em frente, ou seja, para a faculdade de Letras. Porque a faculdade de Direito, onde nós tínhamos que usar gravata, fato, gravata, etc., era uma faculdade de elite para formar a elite do regime. Pronto. Azar deles, muitas vezes, não formou a elite do regime. Formou outras elites, se calhar. E, portanto... Formou a elite da oposição? Uma elite das oposições, não é? Mas, repare, por exemplo, 99,99% dos professores da faculdade de Direito eram ministros do regime, ou tinham sido ou iam ser. Raros eram os que tinham uma posição democrática clara e que, por vezes, se bateram ao lado dos estudantes. Isto passava-se faculdade... Quer dizer, faculdade após faculdade, embora em Direito fosse o supra-sumo a nata do regime que estava ali. Era, digamos, o Escola do Salazar que estava ali. Isso quer dizer também que era... O confronto era mais direto. A luta nessa faculdade era mais difícil, não é? Ao mesmo tempo era mais direta, ou seja, quando nós íamos protestar por qualquer razão... A gente sabia que estava a falar com o tipo que era dirigente da legião portuguesa, que era ex-ministro, futuro ministro. A gente sabia, e ele também sabia, portanto, quem nós éramos. E, portanto, isso tornava, às vezes, as coisas muito claras, na minha opinião. Vocês, dirigentes dos movimentos associativos e estudantis, eram jovens, não é? Politizados, mas jovens. Achavam, nessa altura, era a vossa convicção de que esse trabalho que faziam, essa luta, às vezes, diária, de tentar furar aqui, vencer a poli, que era... e teria como consequência, não digo a queda, mas pelo menos o enfraquecimento do regime. Vocês, isso era uma coisa em que falavam? Ou faziam as coisas porque eram jovens, porque queriam ir ao cinema, porque queriam discutir, porque queriam conhecer... Enfim, aí posso falar das pessoas com quem privava mais, eventualmente, não da generalidade. Mas, para nós, eram questões claras que era o tipo de sociedade que pretendíamos destruir, o tipo de regime em que queríamos viver, com as dúvidas todas que podíamos ter, e tivemos muitas ao longo da vida. Mas nós tínhamos uma, digamos, eu penso que a maior parte da ação, designadamente dos dirigentes associativos da época, dessa época... Anos 60, não é? Digamos, sobretudo, após a crise de 62, imediatamente antes e após, e que, no fundo, vai durar até o 25 de Abril, em crises sucessivas, nós tínhamos perfeita noção de qual era o valor do que se estava a fazer, mesmo que às vezes pequeno, e que isso, digamos, ia enriquecer o caudal, num sentido que era o derrubamento daquele regime odioso, e de que muitos de nós tinham marcas, às vezes físicas, inclusive, com as cargas da polícia, com as prisões, com as... Não se esqueça que o regime expulsou das universidades pessoas por oito anos. Como o Salvo Erro foi o que foi expulso, o José Medejo Ferreira, o Salvo Erro foram oito anos. O João Bernardo foram oito. Ou seja, a violência era tal que as pessoas... A vida das pessoas era interrompida, era... Era cortadas as pernas. E, portanto, as pessoas tinham a noção... Podiam não ter uma noção muito... Nenhum de nós era um tratado ambulante. Agora, nós tínhamos a noção, nós delíamos literatura de esquerda, nós situávamos, geralmente, nas correntes progressistas, socialistas, comunistas... Era aí que nós nos situávamos, em grande parte. Não quer dizer que depois não houvesse mais uma série de espontâneos, mas nós sabíamos que o que estávamos a fazer fazia parte de um rio que queríamos engrossar. E, portanto, e que isso, com todas as divergências possíveis, havia de levar à queda do regime. Se era por um golpe militar, se era por uma ação de guerrilha, se era... Isto agora... Isto já era outra questão. Agora, que aquilo se integrava numa luta mais vasta... Portanto, de minar, não é? De ir minando. De ir minando com sentido. Sim, sim. Ou seja, não é abrir braquinhos. Era ir minando com sentido. E chegamos, então, a 1965, o ano da segunda prisão e essa com mais consequências. Uma prisão que aconteceu com características particulares. Foi preso o Alfredo Caldeira e muitos outros jovens estudantes. A PIDE prepara uma grande operação. A Universidade está, do ponto de vista do regime, ingovernável nessa altura. E a PIDE tem um elemento central na sua ação, que é um funcionário clandestino do PCP, chamado Nova Espera, que se passa, em momento que não se conhece exatamente, para a PIDE. E esse funcionário, que controlava o setor estudantil, vai denunciar cerca de 600 nomes. Que pessoas, às vezes, têm quase nada a ver com nada. Mas, digamos, denuncia toda a estrutura clandestina do PCP na Universidade. A que ele conhece, pelo menos. Há zonas que lhe escapam, mas tudo o que ele conhecia, denuncia. E, portanto, a polícia prepara o que vem a ser uma prisão de cerca de 50 estudantes liciais e universitários no dia 21 de janeiro de 1965. São presos... Digamos, há depois episódios complementares, porque alguns conseguem fugir, outros são presos mais tarde. mas são cerca de 50 estudantes. O que é que são esses 50 estudantes? São estudantes de Lisboa, essencialmente, porque a PIDE falhou Coimbra e, portanto, não conseguiu apanhar a estrutura existente em Coimbra. Mas esse funcionário do Partido Comunista que fez a denúncia, conhecia também a organização estudantil de Coimbra? Não conhecia integralmente. Ou seja, os nossos camaradas que tratavam de Coimbra recusaram várias vezes dar-lhe informação completa, detalhada. Sim. Por várias razões. E, portanto, ele não tinha o domínio disso. E, por outro lado, uns elementos-chave conseguiu fugir. E, portanto, eles também não tinham quem seguir, digamos. Esses 50 estudantes correspondem, portanto, a alunos do liceu e da universidade, praticamente todas as escolas. Na maior parte, militavam no que existia na época, praticamente, que era o PCP. Tinha posições já de algum confronto dentro do próprio Partido Comunista. Dou-lhe um exemplo. O Rumo à Vitória, que era o relatório apresentado em 64 por Álvaro Cunhal, e que foi discutido nas estruturas do PCP da época, foi bastante criticado no setor estudantil. Em que sentido? Porque uma parte dos militantes estudantis achavam que era um relatório de direita, que falhava toda uma série de perspetivas que nós considerávamos importantes, geralmente luta armada, etc. Portanto, era um setor também muito enriquieto desse ponto de vista. e desse pau foi para a PIDE uma coisa essencial, sobretudo que tinha tudo na mão. Eu devo lhe dizer... Não precisou de fazer trabalho de casa? Não, não houve trabalho nenhum. E mesmo alguns casos de maior violência policial eram quase desnecessários, porque eram para confirmar o que o funcionário tinha escrito e dito. Quer dizer... Então, terá havido, em alguns casos, violência... Enfim, gratuita. Entre aspas, desnecessária. Sim. No seu caso, o que é que aconteceu exato? Foi preso em que circunstância? Foi preso em casa, sem mandato de captura, claro. Levado para António Maria Cardoso. Desculpe interromper, esse momento da prisão em casa pode descrever? Era uma coisa pacífica ou era espalhafatosa, aparatosa? Eles tentaram que fosse... Pacífica, entre aspas, não é? Eles tentaram que fosse muito pacífico, quer eu, quer os meus pais fizemos bastante barulho. E, portanto... Depois fomos metidos no Volkswagen, eu fui metido no Volkswagen, e fui levado para António Maria Cardoso, me tiraram fotografias e não sei o quê, e depois embarcado numa carrinha para o Aljubo. Em casa, a PIDE... Não fez buscas. Não fez buscas de nada, não procurou nada, não precisava, não? Não, eu penso que a PIDE tinha intenções de fazer busca, aliás, fez em algumas casas, fez buscas, mas foi tal o escarcel que se fez em casa, que eles hesitaram... Quiseram sair logo. E eu sei que um deles foi ao carro, o carro tinha antena e nós devíamos usar um rádio. Portanto, deve ter ido receber instruções, penso eu. Tinha em casa o Alfredo a documentação que o comprometesse ou não? Nada de especial. Nós tínhamos... Junto à casa, não vou entrar em promenores, mas junto à casa tinha praticamente toda a documentação que ia servir para a agitação prevista no dia da Universidade, que ia ser no dia seguinte. E, portanto... E que assim chegou ao seu destino porque não foi apanhada. Acabou por chegar na mesma, mesmo com o Alfredo já preso. Sim. Portanto, foi aliás uma das razões, agora são conversas posteriores, porque se fez tanto barulho ali era para eles não poderem fazer nada, não entrarem muito pela casa dentro. Portanto, para cautelar... Mas também não estava dentro de casa, estava pendurado numa varanda, enfim, por nós. Depois fui trazido para o Aljubo. Quando fui trazido para o Aljubo numa carrinha da PIDE, já encontrei alguns dos colegas que conhecia, dos meus amigos, etc. Tem guardado ainda na memória essa impressão de entrar aqui no museu agora? No museu não. Na prisão na altura? Tenho perfeitamente guardado. O que é que sente uma pessoa nessas circunstâncias? Tinha que idade? Tinha 19 anos. Muito jovem. Eu julgo que senti mais, vou ser franco, quando pela primeira vez eu e o Fernando de Rosas viemos ver o Aljubo para fazer o museu. Aí é que sentimos um grande baque. Portanto, décadas depois. Décadas depois. Por quê? É um sítio onde nunca tínhamos pensado de voltar, a não ser como presos. E ficámos... Aliás, teve muita graça porque nenhum de nós fazia uma descrição igual ao outro. Porque o preso nunca conhece uma cadeia integralmente, porque só vê uma parte da cadeia, no fim de contas. Cada um tinha a sua parte. E cada um tinha a sua visão. Aliás, eu estava no Corro número 1 e ele no 14, bem me lembro. Portanto, nós tínhamos visões diferentes até o que víamos da Sé. Eu não via, mas o que ele via da Sé era a rosácea. Eu nunca vi rosácea nenhuma. Portanto, nós contávamos histórias diferentes da cadeia. Agora, lembro perfeitamente quando entrei aqui e a forma como tudo se passava. e foi quando me apercebi que havia um grande número de estudantes presos. Até aí não tinha noção da dimensão... Até aí estava eu sozinho. Portanto, achou que era um caso isolado. Sim, sim. Passados 24 horas ou coisa do género, fui levado outra vez à PIDE para um auto porque eles queriam cumprir sempre a legalidade de 48 horas. Não sei o quê. E aí fui espancado. Foi fácil. Foi fácil ser espancado? Foi fácil. Era normal, digamos. Não o apanhou desprevenido, é isso? Apanhou. A primeira vez apanhou. A segunda já não. Quer dizer, mas... Sabia que era possível. Sabia que era possível. Embora nós tivéssemos também a noção que com os estudantes isso se passava menos. Os estudantes, apesar de tudo, eram filhos de advogados, de médicos, de professores, etc. Está a dizer que esse espancamento não foi muito, muito, muito violento. E ainda por cima, no mesmo dia, salvo erro, e eu depois a seguir tive uma visita no Aljú com a minha família, que foi a única visita que tive em todo o tempo no Aljú, e que foi rapidamente interrompida porque eu denunciei o espancamento. Mais tarde vinha saber que, nesse mesmo dia, um dos nossos colegas e querido amigo tinha tentado suicidar durante os interretórios, enfim, no intervalo dos interretórios. E, portanto, a PIDE interrompeu tudo porque estava à beira... Aliás, teve o cuidado, deixe-me ler isto, porque eu não resisto. Na nota oficiosa que fez sobre a nossa prisão, que é uma enorme nota oficiosa, diz... Nenhum dos detidos foi submetido a maus-tratos ou violências de qualquer natureza. O caso estudante fulano, objeto de caluniosas especulações, não resultou de qualquer processo menos legal no seu interrogatório. Portanto, eles acabam por dizer que aconteceu qualquer coisa. Eles acabam por dizer que aconteceu qualquer coisa. Isso, aliás, por causa das informações que eu ainda consegui passar antes da visita ser interrompida, isso permitiu... Uma coisa que foi muito importante no nosso processo, e há pelo menos aí uma pessoa que esteve nesse processo, foi... é um dos rares processos em que as famílias e os advogados tomaram atitudes conjugadas e de grande impacto. E, portanto, foram os diretores das faculdades, foram os reitores, foram os ministros, foram os cardeais patriarcas, foram a todo o lado e denunciaram internacionalmente. E, portanto, hoje sabe-se que o próprio cardeal Sergeira ficou muito aflito, a certa altura, com as consequências que podia ter aquilo. E, internacionalmente, houve um grande apoio... Mas de que forma se sentiam... Nós não sabíamos nada. Mas a família, as famílias... As famílias organizaram-se. E recolheram informações das visitas, disto e daquilo. Mas depois tinha um eco da repercussão do trabalho que tiveram a divulgar e a denunciar a situação. O que é que aconteceu? Houve artigos publicados nos jornais e internacionais... Houve artigos publicados, sobretudo abaixo-assinados. Pressões junto do governo. Houve, mais tarde, uma intervenção, e já durante o julgamento, uma intervenção da Associação de Juízes Democratas e da Amnistia Internacional, que, aliás, foram expulsos do país durante o julgamento. E homens como o Sartre, como o Sibón de Beauvoir, como o próprio Morriac, etc., toda essa gente, em muitos países, assinou abaixo-assinados, protestando contra a violência sobre os estudantes. Houve canções sobre a prisão dos estudantes em Lisboa. Portanto, houve muita coisa... Acorda alguma dessas canções? Eu não sei cantar. Sim, mas sabe dizer. Não olhei a pedir isso. Sou péssima cantar e a dançar. Mas lembra-se de alguma... Sim, é uma canção que a Colette Mani, salvo erro, canta, sobre as prisões em Lisboa. Temos de procurar. Eu depois lhe lembro melhor. Mas, portanto, essa resistência das famílias e dos advogados... Repara que este processo envolveu cerca de 30 advogados. Foi um processo com características únicas. Sim, excepcionais, pelo menos. Nós chegámos, nós fomos presos cerca de 50, chegámos a tribunal 31. Uma das particularidades é que o número de mulheres no processo é muito superior ao costume. Estamos a falar de estudantes universitários e, portanto, as mulheres representam mais de 20%. Já na altura? Nessa altura. No processo. Sim. E o julgamento também envolveu quase 30 advogados, envolveu 440 testemunhas de defesa. Isso foi quanto tempo esse julgamento? Demorou um mês. Só terminou já em 12 de agosto, se bem me lembro. Era 11 ou 12 de agosto de 65. Como é que... E eles fecharam... Repara uma coisa. Era tal o nervosismo que eles fechavam ruas inteiras. O Chiado era fechado para passarem as carrinhas dos presos. O que permitia, muitas vezes, atos de solidariedade das pessoas. Onde hoje é o Museu dos Coches, o Novo, havia uma fábrica. E nós passávamos ali, muitas vezes, à hora de almoço. As carrinhas da polícia com os presos, batedores... Era um aparato absolutamente inacreditável. E os presos e os operários estavam a comer no passeio, junto às paredes da fábrica. E acenavam-nos, faziam salvações de punho erguido, sorriam. Isso era uma coisa que os deixava doidos. E a vocês? Para vocês era importante, não é? Era um alento espantoso. Claro, era um alento espantoso. E, depois, a subida do Chiado era uma coisa dantesca, porque eles fechavam o Chiado. O Chiado, na altura, tinha duas vias, portanto, tinha dois sentidos. E eles tinham que fechar o Chiado, para meter não sei quantas carrinhas dentro do Tribunal da Boa Hora. Portanto, foi claramente um caso em que a PIDE não teve noção, previamente, do que estava a fazer, da dimensão que aquele processo podia ter. Eu penso que a PIDE agiu com ordens claras da chefia do regime. Ou seja, a PIDE, o que aconteceu foi que, de vez em quando, perdia o controle. Em pleno julgamento, nos intervalos do julgamento, e pelo menos o Artur deve-se lembrar disso, que está ali. O Artur Pinto. Um dos Pites puxando a pistola e aponta-nos a pistola em pleno julgamento. Em plena sessão. Não, no intervalo da sessão. Portanto, chegou a esse nível, quer dizer... De desvario. De descontrolo. Por exemplo, quando duas testemunhas, pelo menos, fizeram depoimentos, que nós entendemos, que eram especialmente importantes e significativos, todos os réus e os advogados se levantaram. E se punha os juízes, os PIDs, completamente de cabeça perdida. Porque mandávamos para os calabouços, mas depois já não íamos para os calabouços. A simples referência à Guerra Colonial era uma... Até aí nunca tinha havido, em tribunal, que eu saiba, referências diretas à Guerra Colonial. E que éramos contra a Guerra Colonial. Vocês, no tribunal plenário, nas suções de julgamento, vocês puderam falar? Porque às vezes os... Nós podemos falar, fomos interrompidos. Eu quero lhe contar uma coisa. Isso tem a ver com a organização que ali se passou. Nós, embora nessa altura dos julgamentos já divididos por celas diferentes de Caxias, nós organizámos a nossa defesa. Ou seja, fizemos um verdadeiro treino. Indizinadamente, se o juiz te interromper, assim, tu respondes assado, etc. Essas altura estavam em celas comuns. Separadas. Separadas, mas comuns, sim. Como é que faziam essa articulação? Fomos passando a informação e, portanto... Fizeram uma espécie de treino. Fizemos um treino para o tribunal. E treinámos, inclusivamente, tu vais ser mais duro, tu menos duro. Portanto, treinámos isso. Portanto, tinha uma estratégia, era isso? Isso havia um apoio gigantesco dos advogados. Quer dizer, que prepararam as defesas, coordenaram as defesas, sei lá, foi tudo combinado quase ao milímetro. Os advogados entre si. Entre si, connosco, convosco. A atitude, uma vez que estava a dizer que combinaram, um seria mais duro, outro falaria mais disto ou mais daquilo. No seu caso, qual era a orientação que levava? O seu treino foi especificamente em quê? Era falar diretamente da guerra colonial. Só isso? Só isso. Coisa que pôs os jogais desveirados. Mas eu tinha logo resposta a seguir. Muitos de nós tínhamos, tínhamos já encadeado o discurso. Havia gente com mais jeito, outros com menos jeito. Claro. E eu lembro-me que um dos nossos camaradas foi o primeiro ou o segundo a ser ouvido pelos juízes. E depois foi professor do técnico, etc. Mas era muito tempo que não tinha jeito nenhum para falar. E, portanto, baralhou-se um pouco. Mas, quando chegou ao fim, foi um verdadeiro grito de talma, quem devia estar a ser julgado eram os assassinos da PIB. Disse ele. Disse ele. E isto, de facto, rebentou com aquilo. Vai para o calabouço, não vai. Levantámos todos. Enfim, eu acho que este espírito foi possível porque houve, entretamente, muitos episódios. Houve, pelo menos a partir de certa altura, uma grande coesão entre famílias. E repare que, quando eu estou a dizer famílias, havia famílias que eram do regime. Eu lembro-me de um homem que era engenheiro do Mosté do Ultramar. Seriam do regime, mas tinham os filhos presos. Tinham os filhos presos. E que, então, pôs a fotografia do filho no seu gabinete, no Mosté do Ultramar, onde era um quadro superior e dizia, isto é o meu filho comunista. E isto era imparável, se quiser. Quer dizer... E depois os advogados... Não sei lá. O meu pai era um dos meus... Eu tinha dois advogados. O meu pai julgava que ia ser preso durante o julgamento. E, portanto, há cautela. Houve o outro. O meu pai defendia-me a mim e ao Fernando Rodas, no caso concreto. O seu pai, desculpe-me, Roberto, tenho ideia de já ter ouvido. Esteve a falar consecutivamente muito tempo. Não foi consecutivamente. Foram 16 horas. Uma durante a tarde de um dia e outra durante a manhã de outro. E isso... Isso era completamente... Isso era completamente desgaste. Estavam doidos. E perceberam... E, digamos... Não foi só isso. Foi a posição de todos os advogados. Bem me lembro de ninguém... O meu pai era o penúltimo a falar. O último seria e foi o Mário Soares. que tinha sido Jorge Sampaio. Um drogado desenho para aí fora, enfim. O... 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 e portanto fizeram uma coisa os camisas negras atiraram o delegado do Ministério Público pela janela e este género de coisas que era muito raro nos tribunais do fascismo criavam um ambiente e depois não é só isso alguns de nós incorriam seguramente em pena maior e pelas acusações que tinham algumas, mirabolantes e medidas de segurança e portanto depois era a Universidade portanto, sei lá, o doutor Abranjo Ferrão analisou durante várias horas os estatutos da Universidade de Dom Diniz o doutor Salgado Zanha analisou as medidas de segurança ou seja, foi tudo extremamente organizado de tal maneira que eu penso que são um momento importante chegados ao fim do julgamento eles não sabiam a sentença que haviam de dar não tenho confirmação mas aparentemente foram chamados ao Ministro da Justiça que lhes deu algumas ordens os juízes a realidade é que quando depois nos dizem a sentença aconteceram as coisas mais espantosas que era um camarada que era culpado acusado de controlar não sei quantos foi absolvido os outros foram condenados ou seja, trocaram aquilo tudo a certa altura e não avançaram para as medidas para as penas maiores avançaram apenas para penas correcionais deram a muitos de nós absorveram alguns alguns que ainda por cima enganaram-se portanto e outros apenas dispensas e apenas dispensas por quatro anos e perdas de direitos políticos por cinco no seu caso foi quatorze meses e cinco anos de perda de direitos políticos mas já tinha estado preso não é? não, mas isso não sim, tinha estado sete meses mas tanto saí aliás saímos a maior parte ficaram alguns que as consideravam os mais responsáveis mas digamos foi o descontrole nesse sentido foi uma batalha na minha opinião enfim foi uma batalha perdida pelo regime até porque isso não alterou nada alterou com certeza a estrutura clandestina que existia que deixou de existir durante algum tempo e que quando renasceu era fraca frágil a estrutura no movimento estudante universitário não, não a estrutura clandestina do PCP neste caso e depois de outras organizações que entretanto se afirmaram agora no caso das associações de estudantes eu penso que a forma repara uma coisa nós somos presos a 21 de janeiro e a 26 centenas de estudantes estavam a fazer manifestações aqui no Aljuve nunca tinha havido uma administração frente ao Aljuve quando estavam presos foi a 26 logo sim sim portanto foi a laje violentamente reprimida vocês aperceberam-se aqui dentro tiveram noção de que estava uma administração lá fora eu tive de uma forma estranha eu estava a dormir e acordei com uma coisa que joguei que era um sonho que era um grito liberdade 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 e pronto estou a sonhar com o impossível com o impossível depois apercebi-me que não que eram vozes humanas eu não via nada para a rua portanto no cu onde estava mas portanto apercebi-me assim e depois ouvi afastar-se o sol reprimida a manifestação sim a manifestação acabou salvo erro junto ao Ministério do Interior portanto no terreiro do passo que agora é uma pousada e foi aí que foi a grande repressão porque a polícia aqui não percebeu deixou escapar muita gente etc há instantes falavam dizia que eventualmente o Ministro da Justiça terá dado algumas indicações eles eram nomeados pelo Ministro da Justiça aos juízes aos juízes do Tribunal Plenário portanto perante aquele cenário de confusão de confusão e agora o que é que fazemos para além disso têm ou tinham na altura alguma indicação sobre eventuais atitudes de Salazar sobre esse julgamento porque na verdade para o regime foi um sobressalto e um incómodo digamos assim que eu conheça não há nada escrito que eu conheça pode haver não sei mas não há nada escrito as informações que correram e mais tarde corriam é que a ordem disse acabem com isso partiu dele ou seja a PIDE não fazia uma operação desse género tão grande tão grande dimensão envolvendo famílias de alguma relevância social e política sem ter uma ordem e empreendeu pessoas com 15 anos quer dizer atenção 15 15 e depois o que eu fui adquirindo como conhecimento mas posso estar errado confesso que não tenho prova nenhuma é que eu se foi fartando de tão pouco controle sobre as coisas e portanto a certa altura queria que fechassem aquele assunto e não se falasse mais deles até pela repercussão internacional e portanto isso consegue-se perceber algum bocadinho através de coisas do Diário da Manhã e de novidades e não sei o que dos jornais mais encarniçados do regime porque de vez em quando vem com conspirações agora aquele conjunto de intelectuais pseudo-intelectuais franceses que querem liberdade em Portugal portanto vêm com coisas desse jeito e portanto eu penso que a certa altura é o regime que quer fechar o assunto não se fala mais disso mas já era impossível eu penso que eu penso que aquele julgamento daquelas prisões marca uma viragem várias viragens por um lado toda a gente era do PC na altura quando acaba tudo quase ninguém é do PCP há uma ruptura ali há uma ruptura direta ou indireta não quer dizer que alguns não voltassem até mas nada fica com dentes por outro lado ao contrário de muitas prisões desse tipo a maior parte vai voltar à luta eu lembro-me foi o seu caso o caso do Alfredo sim e de muitos eu lembro que acabou acabou aquilo e pá aí em setembro havia um seminário de estudos estudantis e nós já estávamos e nós já estávamos com moções e não sei o que assinados pelos nossos nomes e portanto isso era não íamos parar por outro lado muitos seguiram outros caminhos de afirmação quer pessoal quer profissional mas sem nunca eu não me lembro posso estar a ser simpático mas eu não me lembro de ninguém que tenha renegado as suas ideias portanto todos continuaram a ter envolvimento político embalados mais direto mais indireto e isso é um facto novo numa prisão de tão grandes dimensões portanto ninguém quebrou ninguém renegou independentemente de termos assinado papéis de autos que eram a cópia do que diziam no Novas Pereira e não sei o que Essa é uma questão do assinar papéis muito presente e constante neste processo não é? Eu por acaso acho que é mais presente e constante em processos de natureza diferente porque neste é assim se a PIDE sabe o seu peso a sua medida as suas medidas o que é que veste onde é que mora que telefone é que tem etc lhe dizem para assinar é uma coisa se é você dizer à PIDE essas coisas é outra e eu penso que na maior parte dos casos foi a PIDE contou-me histórias sobre mim que eu não fazia a mínima ideia e isso no próprio julgamento se viu ou seja o descontrole que houve vou contar só dois pequenos episódios um havia como de costume dois PIDE depois passou a um um salvo erro que dizia que a gente não foi torturado correu tudo muito bem a gente assinou de bom grado etc e o meu pai que era um tipo bastante experiente política e juridicamente disse quando vier o PIDE falar sobre ti tu mudas de lugar entre os presos e portanto o meu pai disse então correu tudo muito bem então onde é que está o réu o Alfredo Caldeira o réu não o meu pai nunca chamava o arruído o Alfredo Caldeira e o gajo ficou aflito olhava à volta e não me via porque eu era o segundo a contar de não sei o que e o gajo não me via até que por fim teve um roubo de sensatez disse é o filho do senhor doutor ou seja quebrou qualquer veracidade daquele pai o outro episódio que também mostra a confusão que se instalou havia um conjunto de estudantes que eram acusados de participar num festival da juventude em Moscou porque o tal funcionário do PCP ou da PIDE enfim tinha fornecido toda a informação até números de passaportes e não sei o que autorizações etc sim que pasta de dentes é que se usava as coisas mais variadas e nós conseguimos os advogados conseguiram fazer prova em tribunal que esses estudantes estavam todos no Hotel X em Paris estava aqui a fatura está aqui não sei o que e eles ficaram completamente perdidos eu devo dizer que as faturas eram falsas obviamente e que os jovens tinham a maior parte tinham estado de facto a maior parte não todos e portanto depois nas condenações são inclusivamente condenados por ir a Moscou alguns que não foram a Moscou ou seja era esta eu penso que isto visto hoje a esta distância mais de 50 anos foi um falhanço do ponto de vista do regime é evidente que nos liquidou a vida liquidou em que sentido? podia-lhe que falasse no seu caso em particular no meu caso qualquer um era um privilegiado mas logo em 69 tinha acabado de passar os 4 anos de pena suspensa mandam-me para o depósito disciplinado pena-ma-cour eu me esqueci de ir porque estava no hospital em caso concreto estava no hospital e portanto esqueci-me de ir mas foi sucessivo digamos o que quer dizer é que deixou marcas na vida das pessoas era a perseguição mesmo nas aulas ainda há bocado havia uma cadeira que eu gostava muito que era direito administrativo a gente capaz de tudo e o professor era o Marçal Caetano e por exemplo Marçal Caetano e eu tentei fazer o exame na cadeia coisa que foi recusada claro pela faculdade não foi pela polícia foi pela faculdade convém não não esquecer os pormenores e mal saí da cadeia logo em setembro apresentei para o exame direito administrativo e era sempre o Marçal Caetano não foi o Marçal Caetano que compareceu foi o acho que era um assistente Freitas do Amoral ou seja isso marcava claramente nós éramos elementos perigosos que estavam ali à solta e que ainda por cima não se percebia bem porque é que já estavam em liberdade e porque é que não estavam etc a propósito elementos perigosos ainda não 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 referimos aqui mas o Alfredo Caldeira foi acusado como era muito comum de atentar contra a segurança do Estado interna e externa ao menos tínhamos tudo sim porque nós éramos acusados de conspirar depois éramos repare que quando eu digo que a PIDE usou da violência contra vários de nós desiradamente por exemplo no caso de um colega que era que era deficiente foi violentamente torturado e precisamente com incidência especial numa das pernas que ele tinha como problemas graves usaram da violência usaram da tortura da estátua da tortura do sono às vezes usaram ensaiando a ver se dava ou não dava usaram com o Alfredo eles comigo tentaram usar mas eu tive um problema qualquer que eu não sei qual foi e caí e portanto tentaram fazer sono e eu caí portanto eles entraram mais ou menos em parafuso chamaram o médico eu recusei-me a tomar não sei o que enfim médico entre aspas da PIDE o que é que fisicamente lhe custou mais nos períodos do interrogatório não tenho medidas para essas coisas eu acho que a violência seja ela verbal seja ela física seja ela mental exprime a não ser quando atinge formas muito mais gravosas digamos de morte de amputação etc eu penso que a violência é toda ela e se entímula toda toda a vida quer dizer ou seja muitos de nós nunca mais dormiram a 100% eu geralmente dormeço em qualquer lado mas muitos de nós não é provavelmente pesadelos mas há recordações que vêm há companheiros que nos faltam digamos muitos de nós por exemplo nesse processo já é já éramos amigos mas tivemos com outros presos que não conhecíamos muitas vezes e eu lembro nessa altura houve uma greve em Perpinheiro e foram presos muitos pedreiros de Perpinheiro Perpinheiro é uma zona de boa agricultura também onde há morangos magníficos etc e eu lembro por uma troca de sacos que as famílias conseguiram fazer eles provaram pela primeira vez morangos e chocolate nunca na vida tinham comido nem morangos nem chocolate eu acho que isso nos marca profundamente toda a vida ou seja os homens de Valvargos os homens e as mulheres de Valvargos a violência da vida levar rebaixada ao extremo os espancamentos isso era uma coisa que nós felizmente podemos transmitir aos outros e este museu ama pouco isso é a necessidade de garantir que os que não viveram isso felizmente não perdem a noção de que é preciso preservar essa memória e eu não a deixar infetar por ser austoriadores e outras coisas parecidas que perdoam tudo há alguns e eu penso que nós ficamos todos muito eu penso que somos o único grupo de presos que todos os anos se reúne para jantar o que ao fim de 50 anos com algumas faltas eu sou um dos faltosos às vezes é uma coisa espantosa ou seja mantivemos foram morrendo alguns deles e falam de outras coisas exatamente falamos da política do dia não andam cá a recorrer e às vezes lembramos de histórias nós compusemos canções nós escrevemos coisas eu nunca tinha visto por estranho que pareça e estive na comissão de extensão da PIDE nunca tinha visto a minha ficha esta coisa da PIDE que o museu editou só fotografia felizmente que aliás contém erros é muito engraçado porque tem erros de datas etc mas uma das coisas é dizer que eu fui proibido de visitas disto, daquilo, daquilo e eu lembro-me perfeitamente do que é que foi foi a certa altura eu pedi o livro do Mário Dinizio A Paleta e o Mundo que era um livro encadernado com ilustrações de obras de arte e portanto foi-me recusado por ser pornográfico e eu lembro que fiz um chiqueiro eu e mais pessoas tivemos casos houve estudantes de medicina que recusaram os livros de anatomia pronto era uma pouca vergonha e portanto por causa disso fui cortado tudo e mais a uma coisa correio isto, aquilo a outro na cadeia isso era frequente mas houve coisas que no nosso processo eram estranhas de alguma forma não sei se me estou a afastar do que perguntou mas que é por exemplo eu e um outro camarada meu de medicina no caso já na véspera do julgamento ou na zante fomos chamados outra vez à PIDE estávamos em Caxias em regime dito normal ou seja, presos e fomos outra vez chamados à PIDE para perguntas o mundo nós entendeu bem o que é que as queriam presumimos que era uma denúncia de alguém que não já do outro portanto mais uma mais uma e que portanto nos podiam confrontar com o mesmo eu no caso sabia o que é que eles estavam a perguntar no caso desse meu amigo de medicina o Carlos ele nem sabia do que é que gostavam a perguntar portanto ou seja isso era uma e era uma coisa estranha porque no fundo tratava-se um processo tão grande que dá direito quase duas páginas de nota oficiosa uma coisa que eles nunca tinham feito que é por os pseudónimos de cada um e não sei o que também tinham tudo não é? sim exatamente tinham tudo Alfredo ao fim de todos estes anos o Alfredo consegue falar sobre tudo o que ficou em si da prisão você teve vamos lá ver eu vou tentar responder-lhe que é assim o meu avô foi preso e torturado foi preso já no tempo do Sidónio Pais e depois durante a ditadura militar e até ao fim da vida morreu com 86 anos tinha os pulsos marcados com choques elétricos que lhe tinham dado o meu pai foi deportado para Cabo Verde para os Açores e depois para Cabo Verde aos 19 anos mais tarde não gostou e fugiu voltou e foi preso enfim o meu tio foi morto no Tarraval a minha companheira foi presa e esteve cerca de dois anos presa não nos custa muito falar dos assuntos agora há assuntos que nós por exemplo com os nossos filhos falamos moderadamente ou seja falamos para que eles penso eu se calhar fazemos as neiras falamos para que eles percebam mas não temos que entrar em detalhes que eles podem não entender porque não conhecem a época não conhecem as pessoas agora se conhecem ai fulano aí já podemos contar umas coisas sabes que ele gostava muito de dormir antes dos outros e então a gente às vezes ponha-lhe açúcar na cama mas porque eles conhecem a pessoa de resto não tem graça nenhuma portanto podemos falar de coisas às vezes violentas mas é num contexto de que não esquecemos não queremos que volte faremos tudo para que não se siga esse caminho e já houve momentos em que após 74 houve derivas totalitárias em Portugal e quer no imediato pós 25 de Abril quer há posteriori e portanto e em nome da segurança tudo é possível fazer faço-lhe a pergunta de uma outra forma não fugia não não mas há alguma coisa relativamente não ao processo todo mas ao ao período da prisão dos interrogatórios da tortura o Alfredo minimizou aqui um pouco as torturas a que foi submetido mas há alguma recordação desses tempos que quando lhe vem à cabeça que tenta afastar logo de imediato afastar não afasto com franqueza há assuntos que eventualmente não não exprimo alto porque todos nós tivemos dúvidas todos nós tivemos eu lembro-me por razões até familiares conhecia muito bem um homem que estava preso há muitos anos em Caxias que eu gosto de ouvir uma vez mas com quem tínhamos contactos clandestinos e que ele quando nós ele era um dirigente do PCP nós dissemos mais ou menos o que íamos fazer no julgamento e ele ficou ele contrariou a nossa posição pronto achou que era uma loucura que era íamos apanhar penas gigantescas e ele era muito amigo do meu pai e portanto fez chegar ao meu pai um recado a dizer os rapazes tenham cuidado porque isto pode dar para o torto esse homem que eu respeito já morreu mas que eu respeito e respeitei sempre quando nos encontramos mais tarde ele ainda tinha um certo azudum e eu também ou seja e portanto evitámos falar do assunto ou seja se eu tinha feito bem a minha defesa ou se ele tinha razão na precaução que se devia tomar etc mas em boa verdade eram mais divergências políticas que outra coisa mas lida bem com o que se passou tudo a seguir ao 25 de abril eu trabalhei durante cerca de um ano menos na comissão de exceção da PIT e portanto lidei com os PITs pronto e portanto lido bem ou seja dizia um velho amigo meu que também trabalhou lá o Fernando Doneto é que dizia epá tu já pensaste agora são os gajos que estão presos pronto e isso e eu há uns anos fiz-se uma grande cerimónia no Tarrafal com velhos velhos presos do Tarrafal da Guiné de Angola e o único que havia ainda capaz de Portugal e e os guineenses que já morreram quase todos entraram todos com aquele barreto do Amílcar Cabral entraram pelo campo de concentração com um ar muito tenso e depois ouve-se a voz de um dizer vencemos isso é uma coisa está a perceber que apaga todas as aldravices que o Adriano Moreira anda a contar apaga isso tudo porque era e era um homem se calhar meio analfabeto mas foi a sensação eles iam com medo de entrar ali no campo nunca tinham voltado ao campo como é natural mas esse autor é um que diz vencemos e era tal o orgulho daquele homem e dos outros que nós ficámos a chorar se calhar portanto há coisas que podem ficar reservadas e seguramente ficam aspectos das vidas das relações às vezes pessoais porque aquele não percebeu o que eu disse porque não sei o que porque aquele foi falar a não sei quem que fez não sei o que com certeza mas a esmagadora maioria foi um grande enriquecimento como alguém dizia era a universidade acho que era o Fernando Rosas aqui que dizia é uma universidade aprende-se com a vida ou se resiste ou não se resiste ou se continua ou não se continua e isso é uma é uma coisa que eu acho que nos honramos de contar aos nossos filhos e aos nossos amigos mesmo que às vezes não possam não perceber tudo o meu filho por exemplo está pior que estragado a trabalhar em Timão neste momento e diz só o Museu do Aljube que marcava uma coisa para quando eu não estava provavelmente ele aqui ouviria coisas que o pai nunca lhe contou se calhar já já e isto o trabalhar em coisas depois como o Tarrafal como agora o Museu da Escrevatura na Guiné o Museu do Aljube por aí fora o Arquivo da Resistência em Timor são coisas que fazem parte do mesmo combate que é o combate pela memória mas é pela memória não é umas coisinhas como as penas a adejar e como das florzinhas não é a reconstituição da memória verdadeira eu lembro-me por exemplo uma vez com o professor José Matoso em Timor discutíamos com o então Presidente da República Xananda Guzmão quais eram os documentos que devíamos abrir e não abrir à consulta e o professor José Matoso muito sério achava que havia muita coisa que não se via abrir à consulta e eu refilava e a certa altura dizia mais ou menos isto até há listas de informadores que trabalhavam para a Indonésia então essas são as primeiras a abrir não foi bem assim mas eu percebo a reação do Xananda Guzmão quer dizer que é nós temos que reconstituir a vida e a luta como ela foi e não como a idealizamos e esse é o trabalho da memória e da história esse é o trabalho da memória e da luta contínua por neste país se viver um pouco melhor e se viver com dignidade neste e noutros se viver com dignidade e com verdade Alfredo Caldeira muito obrigada pela sua presença pelo seu excelente contributo muito obrigada não sei se eventualmente algum dos presentes ou alguns dos presentes querem conversar um pouco com Alfredo Caldeira eu acho que a prisão deles é a coisa mais evidente de onde há opressão à resistência no dia seguinte o tal dia da universidade estávamos todos a manifestarmos na universidade tu tens esse som já o conheces todos a manifestarmos na universidade a mãe do Arthur Pinto estava aos gritos para libertarem o filho nós todos estávamos a berrar estavam saiam imediatamente para o estrangeiro porque além do mais era o dia da universidade estavam presentes as representações diplomáticas também depois de quatro dias depois estávamos a passar aos gritos aqui em frente e quando a polícia correu atrás de nós acabou a bater em turistas não havia muitos na altura não era como hoje hoje tinha sido hoje seria bom hoje seria ótimo mas naquela altura bateu em alguns bateu em pessoas que não faziam a mínima ideia do que é que se passava e fez com certeza sair uma nova geração de estudantes que aprendeu na pele porque não há nada que ensine mais as pessoas do que uma boa carga policial aprende-se rapidamente o que é que é a opressão e eu acho que onde havia 50 estudantes organizados passaram se calhar a haver 250 mais desorganizados mas saíram mas saíram e estiveram e eu acho que isso foi extremamente importante mesmo que eles aqui dentro não se pudessem aperceber de muito mas acho que é isto que é preciso ensinar além de toda a memória é preciso ensinar isto que é que não se consegue parar o tal rio que se está a fazer e acho que isso que isso ele estava do lado dentro não deu por isso mas eu que estava do lado de fora dei por isso e acho que é extremamente importante naquela altura estava do lado de fora e acho que foi extremamente importante e parece porque esse é um aspecto esse é um aspecto a realçar quando as pessoas têm medo que podem comprar um cão ou podem sair à rua e gritar são duas coisas boas muito obrigada Diana mais alguém? bom é bom não esquecer que mais tarde já no fim em que os gajos já estavam completamente loucos acabou porque eles começaram a espancar toda a gente mas isso já era uma altura em que eu já estava no estrangeiro e que tu já estavas no outro sítio mas os últimos presos políticos tiveram que já eram em Caxias ou ao jogo já não existia enquanto prisão e tiveram tratamentos de violência quer seja física intelectual ou outra muito piores do que aquilo que nós tivemos era só o que eu tinha e obrigado pelo teu depoimento é engraçado porque há um retorno na história da PIDE e dos interrogatórios há um retorno ao princípio ou seja no início dos anos 70 muitos dos interrogatórios eram nas esquadras da polícia sobretudo mas eram também aqui no Aljubo e havia grande violência aqui no Aljubo e há descrições escritas sobre isso depois António Maria Cardoso tem um ar mais compostinho sem prejuízo e não ninguém vê ninguém sabe e depois com a ida para Caxias das investigações e todas as celas de isolamento era de fato era só lá ir ao lado e buscar o preso portanto e o marcelismo afunda-se numa grande violência contra os presos aqui há quando a Ana perguntou o que é que se sofria depois de sair da prisão na vida enfim na vida civil digamos assim há uma coisa que de facto não nos esquecemos havia um documentozinho chamado registro criminal e no registro criminal constava a prisão política e o registro criminal era obrigatório para todos aqueles que quisessem concorrer a funcionário público para tirar a carta de condução logo para tirar a carta de condução e em muitas empresas privadas pediam também o registro criminal portanto mesmo mesmo que não se fizesse mais nada o simples facto de se exigir o registro criminal e dele estar registrado a prisão política era logo imediatamente um empecilho para que a pessoa pudesse fazer uma vida normal e muitos de nós é cheio de gira porque a gente muitas vezes fala esquece-se desde pequeno o registro criminal pura e simplesmente era o suficiente era quase como se fossem era uma morte civil sim mas era quase como se tivessem se tivessem cometido um crime comum não é? com toda a distância não é mais grave porque era também a cassação de direitos políticos exatamente e portanto era mais grave do que sim mas eu falo no sentido de ter ali um registro criminal como um ato criminoso não é? Há muito pouco tempo em Londres uma pessoa que estava a procurar emprego não foi há muitos anos foi há muito pouco tempo estava a procurar emprego foi questionado pela entidade neste caso que estava a fazer o inquérito sobre a prisão que em Portugal tinha acontecido naquela situação e que ele teve dificuldade em explicar exatamente e que o projecou no acesso ao emprego passaram já portanto algumas dezenas de anos era difícil explicar em Londres a esta pessoa porque é que tinha passado por aquela prisão e porque é que aquela prisão estava ainda no seu cadastro isto foi está no cadastro em Londres não está cá porque a seguir ao 20 de abril foi apagado mas em Londres continua a estar continua a estar ele teve dificuldade em explicar em Londres porque é que aquela prisão era e até pela natureza da forma como estava expresso penso eu porque não era tão claro assim os termos jurídicos em que as coisas ocorreram eu tinha-se pelo menos um caso em França é que aconteceu isso ou seja a pessoa concorreu ao emprego e apareceu-lhe a documentação da polícia francesa com o registro de condenada tal 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 e ainda por cima por atos terroristas então são coisas que continuam a perseguir as pessoas não é? eu o que eu gostava de lhe perguntar até porque adorei essa expressão do combate de memória e essa intenção que penso que temos aqui no museu de realmente junto dos mais jovens para toda a gente mas fazer essa aprendizagem o que eu gostava de lhe perguntar e espero que não me levem a mal se estou a desviar do assunto era se eles estivessem aqui que pergunta é que gostava que lhe fizessem eles quem? um jovem às vezes que era alguma gente a pede não jovens jovens como costumamos ter entre os 16 e os 18 anos que pergunta é que gostava que lhe fizessem olha eu ainda há uns tempos fui a um liceu falar um pouco sobre isto não sou minha prisão especial mas sou prisões etc e era gente o décimo 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 segundo e aquilo era previsto durar 45 minutos ou coisa do género e demorou 4 horas porque foi só preciso o primeiro ter a coragem de fazer perguntas e portanto eu tinha vado um daqueles powerpoints que estavam desordenados umas fotografias do Cunhal umas fotografias do Soares umas fotografias da Catarina Ufémia só para lhes mostrar algumas realidades e durou 4 horas de conversa porque as pessoas depois queriam descer ao pormenor então como é que era mas subiam a escada mas tinha elevador mas não sei o que por exemplo uma das coisas que mais os impressionou eu tinha uma fotografia no powerpoint que era a escada que levava do resto de chão da António Maria Cardoso até ao terceiro andar que era uma escada gradeada toda à volta aliás depois uma parte ainda é reforçada por causa precisamente dessa tentativa de suicídio do nosso colega que tentou enfim mastigar os vidros dos óculos e quando eu lhes mostrei a fotografia da escada toda gradeada para ninguém se poder atirar não é para eles não poderem atirar é para ninguém se poder digamos escapar à repressão à ação violenta sobre os presos houve um silêncio naquele liceu porque as pessoas perceberam perceberam a vigilância daquilo quer dizer não era para proteger o preso era para proteger a polícia de qualquer ação desesperada do preso e os miúdos é para perceberam perfeitamente depois ficámos a falar mais meia hora acho que eles faltaram umas aulas mas eu acho portanto o que eles interessa é que eles percebam como é que funcionava o mecanismo da repressão como é que funcionavam os mecanismos da resistência não é um problema de histórias heroicas ai eu fui muito espancado ai eu fui clandestino 59 anos não é isso é a realidade da luta do nosso povo e de alguns quadros com certeza para resistir a um regime como escreveu num alto o Aquino Ribeiro um regime que viola a constituição da república porque é verdade e portanto é preciso que eles percebam isso que percebam os perigos que muitas vezes estão ali à esquina para tornar regredir por exemplo eu por acaso quando vi aquela história de fazer a coisa dos pedófilos então fazemos também dos comunistas quer dizer a base de dados para os paizinhos saberem se o vizinho é pedófilo ou comunista porque não ou terrorista ou qualquer coisa atenção muitos de nós foram acusados de ser terroristas o que significa que estamos em base de dados algures na cloud como terroristas pronto e isso e é isso que os jovens têm que perceber que a resistência pela verdade pela dignidade é mais importante que o iPod pronto é isso que eu acho que portanto a pergunta se calhar é preferias um iPod se calhar andava aí à volta porque eu penso que é isso que não é só os jovens os jovens os velhos o Artur já fugiu já fugiu o facto de nós todos os anos nos juntarmos eu acho que é uma coisa que ultrapassa e depois alguns já levam mulheres filhos mas é raro por acaso a maior parte das vezes são uns presos ou há uns anexos que também tiveram presos na mesma altura isso é tão importante porque é manter a nossa dignidade a nossa estrutura de responsabilidade pois uns são mais políticos um faz parte do Comitê Central não sei de onde o outro da Mesa Nacional não sei estamos nas tintas agora continuamos a pensar o mesmo há isso mesmo em termos de dignidade não em termos partidários nem políticos isso mudámos muito felizmente e portanto é nesse sentido que eu penso que este processo e a forma como decorreu ajudou a mudar a universidade e com isso sei lá antigamente ninguém afrontava o professor Paulo Cunha quer dizer que era ex-ministro dos estrangeiros muito importante e não sei quantos logo a seguir às nossas prisões começou-se a afrontar diretamente o dito Cunha Paulo Cunha quer dizer o meu pai no tribunal chamou-lhe o Paulo Pulha e os juízes caladinhos quer dizer pronto isto é para mostrar ou seja houve aqui um salto qualquer não é nenhuma heróicidade mas houve um salto qualitativo que nos ultrapassou que não teve nada a ver com cada um de nós mas que levou a que a universidade daí em diante se politizasse e a universidade politizante se levantava aos regimes de facto porque os capitães e os majores foram sobretudo influenciados por esses jovens saídos das universidades não foi não foi por estarem na guerra que aprenderam mais uma vez obrigado Alfredo pela 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 descrição e pela inspiração havia-se há muitas coisas que desconheço da sua vida política e ainda bem e temos muitas mais coisas para falar mas uma delas é e que é recorrente aqui também a célebre comissão neste caso a sua participação na comissão de extinção da PID de todos os participantes que já estiveram aqui há sempre e também de participantes fica sempre uma certa nubelosa à volta desse momento da nossa história recente e tendo um participante tão ativo como o Alfredo não sei se nos pode isto dava uma conversa para 400 mil horas mas pelo menos já que estamos em jeito de registro se nos pudesse partilhar um bocadinho vou tentar ser de plográfico obrigado o MFA não queria prender a PID não queria aliás assaltar sequer a sede da PID não faz parte da oranha de operações do hotel Saraiva de Carvalho face à reação popular da caça ao PID os PIDs morrem na rua e outras coisas parecidas a tropa viu-se obrigado a recolher os PIDs e portanto viu-se de repente com cerca de mil e tal presos que eram os antigos carcereiros aí à tropa e isto não é uma crítica o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas faz uma coisa em que cria o Serviço de Coordenação da Extinção da PID de GSLP que é um documento secreto em que nomeia uma série de oficiais para tratar da extinção da dita cuja das polícias e da legião e prevê logo à cautela que possam entrar alguns civis experientes etc mas que têm que estar de acordo com o MFA é uma regra que está escrita nesse documento que tem muitos episódios e a certa altura quem comanda aquele serviço é o Almirante Rosa Coutinho na Junta de Salvação Nacional que entretanto vai para Angola e sucede-lhe o General Gábano Melo estava para ser o então Coronel Vasco Gonçalves depois acaba por entrar no Gábano Melo porque Vasco Gonçalves já é para Primeiro-Ministro convém acrescentar que os civis que entraram eram como dizia lá um homem da Marinha dizia eu sei que está aqui muita gente do MDP e eu respondia-me o Otávio Pato o João Rado não sei o que e dizia metade do Comitê Central do PCP ou seja e bem o PCP entrou em força na Comissão de Extinção pela sua experiência e para ver o que é que lá estava como é natural e não discuto agora isso isso vai criar sucessivos problemas com o afastamento de pessoas etc o Gábano Melo está na Comissão de Extinção até o 28 de Setembro e aí há muitos episódios o próprio 28 de Setembro tem a ver com a Comissão de Extinção porque as prisões ordenadas no 28 de Setembro são comandadas pela Comissão de Extinção é uma lista de elementos da PIB e da Legião que continuavam em liberdade e em que o General Galvão Melo à tropa escreve execute-se e foi executado e a partir daí entra-se um período muito turbulento em que as pessoas que não eram do PCP na Comissão de Extinção são francamente hostilizadas muitas formas de tal maneira era que eu e o Fernando Neto somos afastados num dos casos com arma apontada por um almirante que já morreu no dia 7 de Março mera coincidência com o 11 de Março com certeza e somos afastados e uma das coisas que nos impedem de reaver é a documentação sobre o assassinato do Delgado nós tínhamos organizado com o elemento da Polícia Judiciária o processo do Delgado mas ainda tínhamos elementos para carregar para o processo e portanto é-nos impedido o acesso a essa documentação que nunca mais se soube dela a partir daí a Comissão de Extinção só uma última coisa a Comissão de Extinção tinha no seu seio e na sociedade não era só no seu seio tinha um grande debate se iam fazer leis se iam fazer julgamentos se não iam fazer justiça revolucionária isto e aquilo pessoalmente sempre defendi que devia haver julgamentos embora fosse necessário fazer algumas leis para adaptar o regime jurídico vigente em Portugal à situação daqueles elementos que eram que estavam sujeitos ao ao regulamento de disciplina militar e portanto para esse efeito eram militares e portanto vinha-se fazer e organizámos dois únicos processos que foi possível organizar que foi o do Delgado que foi entregue no tribunal a 31 de julho que é eu acho uma coisa espantosa de 74 tinha 100 volumes quando foi entregue no tribunal e o processo do assassinato do Dias Coelho a partir daí muitas das forças políticas militares e civis que estavam na comissão de extinção fizeram clara obstrução à organização de mais processos designadamente opuseram-se à organização do processo do assassinato do Ribeiro Santos não encontrando os documentos várias coisas que agora para efeito não interessam muito isso levou a que a partir daí 11 de março e tempos seguintes o que é que se instalou uma burocracia lá dentro que organizava entre aspas processos contra os PIDs era agente da PID e nos termos da lei não sei o que é não reunindo provas não reunindo depoimentos afastando as pessoas que queriam dar o seu testemunho sobre o que é que aquele plano tinha feito etc e tudo isto nos tribunais militares que também não mudaram e portanto os tribunais militares naturalmente pegaram nos seus amigos da PID e vai-te embora pronto quando se dá o 25 de novembro há uma alteração apesar de tudo eu só queria dizer uma coisa a principal razão porque o Oneto e eu fomos afastados abrimos uma entrevista ao Expresso denunciando a Constituição na Comissão de Extinção de uma nova PID com o azar é que tínhamos um organograma que nos tinha sido mostrado e portanto que era a segunda secção era assim que se chamava e isso obviamente incomodou bastante gente incluindo alguns almirantes generais e outras coisas e secretários gerais e portanto a partir do 25 de novembro digamos a parte diretamente partidária esvai-se um pouco e passa a ser ainda mais burocrático e portanto os PID estão na maior parte prontos para sair para a rua eu devo dizer duas coisas muito rápidas quanto ao desaparecimento documentos da PID existiu existiu de forma desorganizada individual e também de forma organizada na maior parte dos casos sem grandes consequências sobre o conjunto porque há cópia disto aqui depois aqui depois aqui depois aqui depois aqui mas aquilo foi feito foi feito mas realmente houve uns camionetes que foram buscar documentação para o PCP para a Euroflot a muita de me faz foi feito segunda coisa que queria também tornar clara que é vários militantes que estiveram na comissão de extinção logo nos tempos iniciais fizeram interrogatórios aos PID sobre militantes de outras organizações que não as deles ou seja há interrogatórios sobre o Fernando Rosas há interrogatórios sobre a Isabel do Carmo há várias coisas desse jeito e portanto eu queria dizer outra coisa mas esqueci o que significa que a comissão de extinção ah do ponto de vista histórico eu acho que a comissão de extinção cumpriu o seu papel que é retirou do mercado durante dois anos cerca de dois mil agentes da PID e portanto eles não puderam entrar para os partidos políticos entretanto criados que seria o destino natural quando eles ficaram livres já não valiam nada já não sabiam nada havia um famoso informador que era um coronel da SACOR que ainda ficou no 25 de abril como chefe da segurança da SACOR depois escrevia para a PID que já não existia eu não entendo isto é só papéis por todo lado eu assim não percebo nada assim não consigo organizar pronto mas o facto de ter do ponto de vista histórico dois mil especialistas bons ou maus podemos discutir terem sido retirados do mercado e portanto não poderem ir para os serviços de segurança serviços de informação dos partidos todos houve casos que foram um ou dois com certeza isso teve um papel é que não se passou mesmo que a Espanha onde a DGS espanhola ainda hoje tem alguns homens que estavam lá antes do tempo do Franco pronto e portanto isso não se passou aqui também não se passaram duas coisas que é o Supino a tentar nomear o novo diretor-geral de segurança que era o Coelho Dias o inspetor Coelho Dias e isso foi impedido e foi impedido da forma mais genial alguns de vocês conhecem que é o Comandante Costa Correia que fazia a ocupação do edifício chamou-me impedido e disse olha diz aí ao povo que está aí que vai sair o novo diretor-geral de segurança e não sei porque o Pido não quis sair porque havia uma multidão lá fora pronto o segundo foi que no tempo Gavão de Mel as escutas telefónicas ainda estavam ativas ativas no sentido a aparelhagem estava lá e o cabo coaxial para a central da Trindade estava ativo e aconteceu um desastre e ficou inativo e portanto não houve digamos nova escuta telefónica em Lisboa houve por exemplo em Angola ou seja o alto comissário usou as escutas telefónicas da Pido mas atenção comparado com as escutas que se fazem hoje era uma brincadeira muito obrigada desculpem falar demais vamos dar uma salva a vocês com paciência por estar aqui obrigado Obrigado.